Ok, que Pig acabou, a gente sabe, o seu batata, ele revelou todos os segredos, todas as histórias, por que que ele deu a poção, por que que ele fez isso se a senhora batata tava doente e ele tentou curar ela, a gente sabe muito bem. Capítulo 12 foi o último, a gente tá esperando o capítulo 13, aí eu mostrei neste vídeo que eu tô mostrando aqui na tela. Ah, novamente na minha tela não tá mostrando nada, mas na sua deve tá mostrando. Eu sempre tenho que falar isso, né, mas tá mostrando na sua tela foi esse vídeo aí, eu falei que o capítulo 13 vai chegar mais rápido do que você pensa. Também pode ser temporada 2 de Pig, também pode ser Pig 2. Só que o que eu quero falar agora não é nada de temporada 2, não é Pig 2, nada disso. O que eu vou te mostrar aqui é uma coisa muito interessante, que talvez seja melhor, seja melhor até que capítulo 13, eu não sei, talvez seja isso ou talvez não, mas que realmente faz muito sentido, o que eu vou te mostrar aqui faz muito sentido. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, porque dá pra conferir quem tá inscrito, porque eu tô doando itens aqui, é só você comentar o seu nick do Roblox, eu vou conferir se você tá inscrito ou não. Velho, o que eu vou revelar é o novo mini-jogo, o mini-ton, o dono do Pig, ele revelou, falou pra gente que ia sair o novo modo de jogo depois do capítulo 12, capítulo 12 chegou e agora vai ter o novo modo de jogo, que parece que tá muito interessante. Vai chegar outras coisas também, como novas skins, é, realmente vai chegar a skin do mal, se talvez chegue outras skins que são mais pedidas. Neste mapa aqui dá pra ver muito bem as ideias de Pig, realmente, se viesse essa aranha, se viesse essa aranha, isso é insano, novo modo boss, já pensou, cara, o mini-ton deveria fazer esse modo. Só que agora eu posso descartar esse modo, porque é bem difícil de acontecer. Pelo que ele revelou aqui, é bem difícil de acontecer, você vai entender, mas eu tinha falado antes no passado que ia ter o novo modo boss. E era bem difícil, mas eu ainda tava mantendo esperanças, mas esse mapa aqui é o de ideias, né, o dono do Pig pode colocar as skins novas que vai aparecer lá no Pig. Pra quem não sabe, o dono desse jogo já trabalhou com o dono do próprio dono do Pig, e o dono do Pig falou que vai vir novas skins especiais, que o pessoal pede bastante. Então o pessoal pede bastante isso aqui, ele vai lá e traz, o pessoal pede bastante essa daqui, pede bastante a pena, ele vai lá e coloca no jogo oficial. Esse mapa aqui é de ideias pro próprio Pig, então é muito fácil o dono desse jogo trabalhar de novamente, porque ele já trabalhou, então novamente ele vai lá e trabalha com o dono do Pig, então era muito fácil. E pelo que eu vi, chegou o novo Pig aqui, não, não chegou não, só chegou o Outpost, né, não, esse daqui é o Zoológico, aí tem o Outpost que acabou chegando. É isso, lá no Discord tem uma salinha onde quem dá boost no servidor tem um acesso privado, e eu e o Toa, que a gente tem esse acesso privado a esse chat, e nesse chat, o dono do Pig vai lá e revela umas coisas misteriosas que não é pra ninguém saber. Só que ele sempre fala, ó, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, mas depois de dois dias vocês podem revelar pros seus inscritos ou pros seus seguidores. No caso, é exatamente isso, a gente vai poder revelar agora hoje, nesse vídeo. Então a gente vai ter nas próximas atualizações, já chegou o comando de admin, vai chegar novas skins especiais e também vai chegar esse novo modo de jogo que parece que tá, e vai ser o melhor modo de jogo, sinceramente, vai ser muito legal. Eu não sei realmente o que que vai ser, o que que vai, passa na tela, vamos lá, passa na tela aí. Peraí que eu tenho que colocar aqui na minha tela também, eu só tô dublando, eu tenho que ver aqui na minha tela, calma. Beleza! Aí tá aqui, ó, esse trem aí, tá passando na tela, é uns quadrados e ali tem uma chave, tem todos os toys, todos os itens. Olha que interessante, tem estitor, tem bomba, tem arma, tem todas as coisas, tem a cenoura, tem as chaves, tem chave de ferro, tem tudo ali. Só que, olha só, olha só, olha só. Peraí, 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 o que que é aquilo ali do lado? O que que é aquilo ali do lado? É uns blocos, esses blocos é muito interessante você saber o que que é. É um kit, é um kit de construção, exatamente, peraí, então a gente, ele revelou isso aqui, falando que é sobre o novo modo de jogo. Mas isso aqui significa, olha só, presta atenção, se ele colocou esse monte de chave, colocou esse monte de bloco, é um kit completo do Pig. Então ele vai trazer um novo capítulo? Não faz sentido, porque já acabou o Pig no capítulo 12, não é? Então ele tá construindo um novo capítulo com esse kit de chaves, de construção? Não faz sentido, porque o capítulo 13 não vai lançar agora, mas vai lançar daqui a algum tempinho. Ele falou que o capítulo 12 ia ser o último, beleza. O capítulo 12 acabou, então ele foi lá e postou uma foto de um kit de construção pra ele. Qual o sentido disso, entendeu? Não faz o menor sentido. Então o que que pode ser? É um kit pra gente mesmo construir, tá lá. Vários gringos têm falado sobre essa possibilidade, de a gente construir o nosso próprio mapa, nosso próprio capítulo. Eu acho que vai ser bem difícil. Pode ser uma coisa parecida com o Buiria Bottle, aquele survival lá. Também pode parecer uma coisa com o Bloxburg, que a gente vai lá e constrói, já pensou? Seria bem legal. Pode ser alguma coisa parecida com isso. Eu não faço ideia, sinceramente, o que que vai ser isso. Mas realmente, o dono do Pig vai lá, ele fala que o capítulo 12 vai ser o último. E depois ele posta uma foto do próximo minijogo, ele dá uma revelação do próximo minijogo que ele tá construindo. Como assim? Se é um novo modo de jogo, não é um capítulo. Porque ali tem chaves, tem dinamites, tem tudo. Qual o sentido? Não tem, não tem sentido. Então provavelmente a minha ideia é essa. Que o pessoal vai poder construir o próprio mapa, o próprio capítulo. Não vai ter como, porque você vai ter que fazer história. Não tem como a gente fazer história. Então eu acho que um mapa a gente vai poder construir. Então se a gente criar o mapa, aí vai ter lá, a gente cria o mapa e tá pronto o mapa. E a gente pode jogar nele. Por exemplo, você chama seus amigos, você pode jogar Pig, vai ser os Pig. Pode jogar o bot, pode jogar player, pode jogar player mais bot. Já pensou? Efecto no seu próprio mapa que você criou. Isso seria muito legal. E realmente, a pessoa se der do pessoal que os mapas iam ser louco demais. Então seria mais ou menos isso. A pessoa ia poder criar o mapa dela. Não ia poder criar história nem capítulo. Porque não faz sentido nenhum, a gente não ia poder criar capítulo pra lançar em todos os servidores. Não tem como. Então a minha ideia é essa, que a gente vai poder criar mapas. E com esses comandos de administrador, a gente pode começar o nosso mapa, entendeu? Porque é isso que ele trouxe comando de administrador. Talvez seja meio zoado, mas me explica. Qual o sentido dele tá adicionando blocos de construção se o capítulo 13 não vai lançar agora? Ele tá construindo um novo mapa? Pra quê? Pra quê se ainda nem vai ter capítulo 13? Não tem sentido algum. Ok, vamos lá. Tô aqui no Roblox Studio. Você pode ver que eu tô aqui no mapa do Pig Mops. É aquele mapa onde eu construo e faço minhas machinimas de Pig. Que vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. É bem legal. Tem aqui muito, ó. Tem aqui os bichinhos aqui. Tem aqui a aranha. Tem aqui também o do Gastly. Tem vários Pig aqui que eu faço mapa. Enfim, o que que eu quero falar sobre isso? O que que isso tem a ver? A gente pode ver que tem isso aqui também e tal. O que eu preciso falar pra vocês é o seguinte. Se eu pesquisar aqui no Toolbox. Pra quem não sabe, o Toolbox é free model. Onde eu pesquiso qualquer coisa e eu posso pegar de graça. Sim, eu não preciso pagar e eu posso usar no meu mapa. Isso não é muito bem visto pela comunidade do Roblox. Se você usar free model no seu mapa. Mas enfim, não importa. O que eu vou colocar aqui é que é build kit, né? Que seria construção. A gente pesquisando isso, a gente pode ver que tem vários kits aqui, ó. Tá vendo, ó. Vamos lá, ó. Tem esse kit aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tem esse kit. Aí, ó. Vou pegar mais aqui, ó. Esse daqui também tem esse kit. Esse outro kit aqui. Como é que tá de noite? Pode... Ah, esse aqui é perfeito. Esse aqui é perfeito. Olha só. Tem vários bloquinhos aqui. A gente pode ver que tem os blocos de kit. Tem aqui o boneco pra gente ver o tamanho certinho. É muito interessante se você quiser fazer um mapa de parkour. Aí, o dono do Pig, ele fez isso aqui. Ele fez um kit do Pig, ó. Tem até Graffiti Coil aqui. Ele fez várias chaves e fez... Passa na tela novamente pra você dar uma olhada aí, ó. É, várias chaves e vários blocos ali do lado, ao canto. Então, realmente, é um kit de construção. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Pra que ele vai construir uma coisa se não vai ter capítulo 13? Não faz sentido nenhum, né? Então, o que eu acho é realmente que a gente vai poder construir. Então, a gente vai pegar lá, ó. Vai igual isso aqui, ó. A gente pode mexer pra cima, pode mexer pros lados, pra baixo, tudo. Isso aqui é remédio, só bota tudo de saco. Então, vamos supor que a gente vai lá e cria o mapa pro Pig. A gente vai pegar aqui, vai copiar o modelo. A gente vai vir na escala e vai aumentar isso aqui. E, beleza. A gente vai criar o mapa. Vamos criar aqui uma casa, tá vendo? Ele vai criar isso aqui. A gente vai criar o bloco. Vamos criar um corredor, na verdade, ó. Vamos criar um corredorzinho aqui, ó. Bem fininho. A gente vem aqui e coloca aqui do lado, assim. Boa. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um corredor. Seria desse modo aqui. A gente ia poder criar, ia poder dar escala. A gente ia poder aumentar os blocos e tudo. A gente ia poder criar qualquer mapa. A gente podia criar um aeroporto. A gente podia criar um aeroporto. A gente podia criar até o Rio de Janeiro, se quisesse. A gente podia criar o Cristo Redentor. Então, mais ou menos, é isso aí que vai funcionar. A gente vai poder criar o nosso mapa. Que interessante, né? Seria mais ou menos assim. Olha que doideira. A gente poderia fazer uma casa. Uma casa monstro, já pensou? Seria legal. Agora, se isso vai ser um bom modo ou não, a gente não sabe. Já pensou o cara vai usar esse modo pra fazer uma escultura? Tipo, alguma coisa errada, por exemplo. Ele vai lá e constrói uma palavra xingando em bloco. Ele vai lá e coloca xingando, entendeu? Seria meio errado. Pode ser bom. Realmente vai ser muito bom. Já pensou a gente poder fazer os nossos próprios mapas. Vai ser muito legal. A gente vai fazer várias machinimas, várias historinhas de pig. Vai ser muito legal. Só que pode ser que tem pessoas que vai desfrutar disso errado. Vai fazer coisas erradas. Muito estranho. Mas eu acho que não. Acho que o pessoal vai fazer só coisas boas e vai ser muito legal. Tipo, o Buira Bora lá, que os caras constroem um barco gigante, um voador. Constroem um avião, constroem... Os caras lá naquele mapa de bote, né? O bote vai na água, você tem que chegar até o final. É muito legal. E a mecânica do mapa seria mais ou menos aquilo. Seria bem legal. Já pensou você construir uma coisa pra sobreviver a pig? Também seria muito legal, não seria? Tem várias possibilidades de o que a gente vai fazer com esses blocos. Porque, sério, o meu palpite é porque o Miniton, ele revelou isso aí pra gente. Mas por quê? Porque ele não vai construir nada de capítulo 13 agora. Então pra que ele mostrou isso aí? Esses blocos de kit, esse kit de chaves e tudo? A gente poderia falar que seria outra coisa. Ele ia fazer pra outra coisa. Mas tá o kit completo lá, entendeu? Eu não sei. Eu não... Sinceramente, eu não sei. Comenta aqui embaixo por que você acha que ele revelou esta imagem. Passa na tela novamente esta imagem aí das construções do kit do Pig. Por que você acha que ele revelou isso pra gente? A minha opinião é essa. Talvez não seja isso. É uma teoria. É uma ideia que pode ser que aconteça. Mas faz muito sentido. Comenta aqui embaixo o que você acha que pode ser isso. Olha que interessante. Capeloso lançou e, realmente, o hype ainda não acabou. Ainda tem esse novo modo de jogo. E se esse modo de jogo fizer um sucesso bem grande. O Pig ainda vai continuar no topo lá, ó. Bastante tempo. Até esse modo de jogo enjoar. Esse modo Infection até que é legalzinho, né? Esse modo Traito é um cocô. Sério, eu acho que é a pior coisa que tem no jogo. Todos os capítulos de 1 a 12 foi muito legal. Foi muito... Sério, foi muito bom. A gente fez o hype. Contou toda a história completinha aqui. Mas tudo que é bom chega ao fim. Mas talvez volte, né? Porque o dono do Pig, ele falou que provavelmente depois que ele descansar bastante. Ele vai voltar com o Pig 2, capítulo 2 ou temporada 2. Capítulo 2 não. No capítulo 3, enfim. Foi muito legal. Se você ainda não usou o StarCode X Marcelo na compra de Roblox Supremo. Já usa o StarCode aí porque vai ajudar bastante. Eu volto a doar itens aqui nos vídeos, ok? Se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o like aí que isso ajuda bastante na divulgação. Se você assistiu aqui, comenta a hashtag bloco que eu vou estar te dando, amei. Entra lá no grupo do Discord. Me segue no Twitter, Instagram. Todas as redes sociais são XMARCELOW3. É isso. Fiquem todos com Deus e tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL